Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Roy Cachote O Royzão hoje tem uma expectativa tremenda porque pode ser sua primeira vez chegando a Série A do Brasileiro Isso porque a gente tá nesse esquema Quarta posição, a última que dá o acesso e estamos na briga aí com o Sampaio que é o quinto, Vila Nova que é o sexto E o Criciúma que ainda sonha a sete pontos de distância Tudo pode acontecer porque temos jogo direto agora contra o Sampaio lá no estádio dos caras Depois pegamos em casa o Operário Ferroviário, temos o Londrina também fora, o Vasco da Gama no Noveli Júnior E fechamos nossa participação aí na Série B contra o Brusque também em casa Já temos três habilidades especiais, especialista em pênalti, chute de longe e cabeçada Mas no presente momento a gente não vai buscar uma outra porque a gente tá focando no chute dele, na velocidade também E um pouco mais de qualidade, habilidade com drible Explode, arrebenta, detona esse botão do like e é jogo de seis pontos, vale tudo ou nada pra gente aí na Série B Se inscreve também se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora pra cima do Sampaio Correia que tá nessa escalação Tem aí o Gabriel Batista, um goleiro revelado pelo Flamengo Aí domina o Roizão, vai arriscar de longe, bem, bem, bem de longe Aí o Roiz já passa, já pede essa bola, botou na frente, segura o monstro, segura o monstro O cara me desequilibrou e a gente acabou chutando com a perna ruim Aí tem o domínio dela, foi, encarou, fez a finta, limpou de novo, tocou lá na ponta A bola é de qualidade, vai pintar na trave, rebote, roi, rei Gol do Ituano Se liga aí Mbappé, é assim que comemora Roi Cajote, 1x0 pra cima do Sampaio Vamos escapar da marcação, vai pra lá que eu vou pra cá, o Roi tenta E ela vem, ela vem, ele antecipa Não, mano Sai pro jogo, ainda tem mais um ataque, erramos o passe Já deu tempo, Juizão Fim da primeira etapa, Roi Cajote vai garantindo 3 pontos impressionantes de fundamentais Vem, Roi, limpa Opa, opa, caiu o Roi Juizão, ele deu vantagem, né, só pode Foi falta no Roi, outra falta agora sem ele marca Roi Cajote tá começando a lembrar o Perebinha naqueles cortes do quadrado e X, mano Ele vai na manha É falta pra gente cobrar O maluco ali vai bater, vamos ver se ele vai cruzar ou se ele vai chutar direto Cruzou no Roi Nossa, mano, chutava pro gol, pô Vamos lá, Roi Passa, 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 vai que é tua Roi Cajote Chique, pancada, volta de novo Bate e explode na marcação Ele disputa, ele tenta, passa do Pimentinha Ele sai jogando A partida vai acabando, o time muito cansado O Roi já no talo Ele pede Aí o cruzamento não é pra ele, mas é pra rede Ituano, 2x0 Gol do Xigor Xigor, mano, tá de sacada Quem foi a mãe desse cara pra dar o nome desse? Vai acabar o jogo aí, hein, mano Fim de papo Vencemos no confronto direto Excelente resultado Vamos lá, então, Roi Cajote Tem bola rolando pra cima do operário ferroviário Roi Cajote Tocou na ponta Correu pro meio, pediu Vai, Roi Nossa senhora, parecida Bola lançada, Roi tá sozinho Pediu, soltou a bomba Não, bateu Colocado na gaveta Gol do Ituano Roi Cajote Tô contigo Domino Roi Tentou a finta Trouxe ela pra direita Olhou pro gol Bateu longe Domino Roi Chegou na linha de fundo Olhou pra área Cruzamento Vanderlei defende Pode ser o nosso contra-ataque Bola lançada pro Roi Segura o monstrão Segura o monstrão Vem chumbo grosso O Roi Cajote bateu com a perna boa Mas conseguiu chutar pra fora É por isso que a gente tá evoluindo E treinando forte A qualidade de chutes Caraca Saiu daí do segundo tempo Não tem pra ninguém Operário ferroviário Empata o jogo Olha só Cara, uma pane na defesa Maluco ameaçou de ir Ameaçou de voltar E ninguém marcou Aí o Roi pede ela na área Vamos lá Roi E dominou Trancado No fio, né? Os mamãe A nossa defesa dele faz ainda Gol do Ito O Roi Cajote E mete o segundo dele Aí tá fácil, né pai? Olha só Cara, deu tempo de olhar Parar a bola Pensar Eu chuto Eu toco Eu driblo Cara, uma mata, né? Chegou Vai time Vai time Capricha Capricha no cruzamento O Roi Pra proteger Pra tentar espaço Girou pra lá Girou pra cá Errou Brigou Ganhou de volta Aí vem no 1-2 Devolveu Pra bater Pra um gol Vanderlei pegou Chega o Ituano Agora na esquerda O Roi pede no meio Bola longa demais Ainda com o Ituano Vamos lá time Capricha o Roi Dá o tapa ali na frente Já pediu devolução Chegou Soltou a pancada E sem direção Mais uma vez E com a perna boa Porque ele é canhoto Fim de jogo, cara Roi Cachote Decidindo mais uma vez Com os dois gols A gente assume Mais uma vitória Em casa Mais três pontos 25ª rodada Foi embora Olha a distância Que estamos A 4 do Sampaio Muito próximo Do acesso Garantido aí A primeira divisão Conferendo aí Artilharia Roi Cachote Disparado Com 15 gols Mais o Lucas Venuto Do Guarani Tem 13 E ainda está disputando Além dos caras aí Do Náutico Do Brusque E até quem tem 10 gols Tá no páreo Vamos lá então O jogo é contra o Londrina E mais uma vitória Nos deixa muito próximos Do acesso A primeira divisão Aí vem o Roizão Além de tentar E o acesso A gente é claro Quer terminar Sendo o artilheiro Da Série B E ele já começa Naquele esquema A linha de fundo Rede Gol do Ito No Roi Cachote Quando está de perto Ele solta aquela porretada Não tem como errar a direção Mas de longe A gente ainda não está Com a qualidade exata Para mandar a bola Sempre no canto Como a gente fazia Com o Pereba Por isso Estamos treinando forte Até mais uma Roi Cachote Pede lá na área Vem no chão Rede de novo Gol do Ito No Roi Cachote Nove minutos de partida Dois gols Muito parecidos Recebendo a bola E fuzilando para o gol Esse aqui Eu nem tinha virado o corpo Achei que ia ser longe E a gente já pegou De primeira Na gaveta Moleque Vai o Ito No Roi Cachote Pediu por cima Vai sair livre Era para de cabeça Meu irmão A gente foi com o pé Por isso Eu já tinha segurado Demais a barra Vamos lá Vamos lá Roi pediu na área A bola chega De Peixinho Vai Cachote Gol do Ito O Mr. Goals De cabeça Está aí de novo Um Peixinho Com a bola Quase no chão O terceiro dele O segundo É o hat-trick Da carreira E com 20 minutos De jogo Cara Ainda tem muito Pela frente E ele já protege Já toca de três dedos Vamos passar A batida em cima Da marcação do Londrina Tem o Itoano de novo Roi Tapa de prima Vamos um dois Um dois Irmão Aí Roi Aí Roi E aí Roi Gol do Itoano Uma máquina De balançar as redes 4x0 Com 27 minutos Segura o homem Segura o homem Que ele está embrasado Quer bater recorde De gols Numa única Numa única partida Tá vamos lá Roi Tabelou Pediu Recebeu Vai mais um Roi Vai mais um Tá muito fácil Essa defesa Do Londrina Tá uma mãe Goleirão Bateu cabeça Essa aí que o nosso zagueiro Londrina Teve a chance De diminuir A goleada Mais que chute Torto hein Domina o Roi Faz a finta Traz uma qualidade Adianta essa bola Vamos lá Roi Cachote Chegou Olhou Tem espaço Pra bater A gente tá muito fominha Vamos tocar mais um pouquinho Né véi Três minutos De acréscimo Aqui o Roi busca Dominou Chegou Tocou Tô passando Manda por cima Irmão Ah véi Perdeu Volta de novo Roizão Desarmado Tem bola Tem sim senhor Toma aí Roi Já manda Corre time Vamos lá Domina ali é bom Roi tá pelo meio Pediu essa Levantou pra proteger Limpou pra chutar Vai 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 cara Vamos 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 Ele é muito forte fisicamente Recebeu de novo Solta a bomba Gol Do Do Ituano Ele não para O quinto O quinto Do Roi Cachote Mas que defesa Horrível Do Londrina Cara A gente deixou o cara ali no chão Recuperou Recebeu E o goleirão Aceitou esse chute Tem mais Ituano Tem mais Roi Soltou a bola Pediu calcanha Vem meu irmão Vem meu irmão Cruzamento O Roi Roi Tá longe Sobe aí Roi Cachote Escorou Tá na moral Um Perdeu Recupera Só lança Só manda Roi Cachote Na cara do goleiro Vem mais Uma Pedrada Gol Do Do Ituano O sexto Gol Acredite se quiser Seis Seis Do Roi Cachote Ele fez dois Hat-tricks Na mesma Partida Tem noção Do que a gente Acaba de fazer Que isso Ficou apelativo Esse jogo Com essa defesa Do Londrina Vai acabar Vai acabar Fim de papo E o time Tá na série A Estão comemorando Estamos garantidos Na primeira divisão Com seis Gols Do Roi Cachote Seis Gols Mano O Roi Cachote É o cara A gente tinha que fazer Seis gols Nessa partida Pra já garantir O acesso Ele fez Só pode Só pode ser isso Mano O time Tá na primeira divisão Roi Cachote O monstro Do jogo Nota Nove e meio Pro Roi Cachote Nessa partida Antepenúltima Que já nos garantiu Então ó Com sete pontos A frente Do Sampaio Correia Tamo que tamo Né meu irmão Agora é só Cumprir tabela Perdemos do Vasco Aí por três a zero O Vasco Já é o campeão E a gente Já é o quarto Colocada No máximo Pode chegar Na terceira Posição Na última partida Contra o Brusque Zero a zero Ficamos em quarto Tá excelente demais E o Roi Cachote Com certeza O artilheiro Com 21 gols Aí anunciada A seleção Da temporada Roy lá no ataque Temos o Lucas Natan O Igor Henrique E o Caio Quatro jogadores Do nosso time Anunciado o melhor Jogador do mundo O Lionel Messi E lá na Série A O Flamengo Foi o campeão O Inter O Galo O São Paulo O São Paulo O Fluminense E o América Mineiro Fecharam O G6 Caiu ali Botafogo Havaí Atlético Goianiense E o Cuiabá Na lanterna Na nossa Série B Artilharia então Confirmada E disparada Roy Cachote 21 gols Caiu aí pra Série C Cara Londrina Por isso Londrina Era o lanterna Esse é o motivo Da goleada histórica Brusque Também E CSA Também Foram rebaixados Então é isso Já estamos aí Fechando essa temporada 33 jogos 21 gols 7 assistências Realmente jogou muito Roy Essa é a temporada A da Série C Não tá computando aqui Só tá da B Mas tá de boa Agora a gente tá indo Pra Série A E eu quero saber De vocês mano Eu quero que comentem aí Se a gente deve ou não Continuar essa série Eu quero um feedback Vocês tem que dar um feedback Muito positivo nesse vídeo Pra gente seguir a carreira do Roy Ou se a Série B mano Já foi um sonho A gente já reviveu Já mostrou aí Que o Roy sim tinha potencial Pra ser um grande jogador E não só nos experimentos do canal Comentem E deixem muito like Pra eu saber se vocês querem A continuação da série Tamo junto E até a próxima